Tem novidade no ar no telejornalismo da TVE do Rio Grande do Sul. A partir da próxima segunda-feira, dia 6 de abril, o Jornal da TVE 1ª edição aumenta o tempo de duração com meia hora de informações, notícias e serviços de interesse público para todos os gaúchos. Agora você vai ver as principais notícias de Porto Alegre e do interior do estado com reportagens especiais e entrevistas exclusivas com análise sobre os principais fatos para a sua vida. Veja tudo sobre esporte, cultura e a previsão do tempo em todas as regiões do estado entre o meio-dia e 30 e a 1h da tarde. TVE tem sempre novas informações durante a programação e no Jornal da TVE 2ª edição às 7h30 da noite.